Alô pessoas, alô Youtube, alô Crazy Japão TV Estamos aí agora começando o segundo culinária do Crazy Japão TV Nossa, quanto Crazy Japão TV que eu falei Então, como eu venho falando, como eu falei no primeiro Esses primeiros que eu estou fazendo vai ser somente a respeito das comidas que são práticas para a gente Trabalha aqui no Japão, chega em casa, tarde tem o que comer e tem na geladeira O que eu vou mostrar hoje para vocês? Bem, isso daqui Quem consegue ler Hiragana? Isso aqui é Gohan, arroz Daqui vem 200 gramas E o que é a curiosidade daqui? Ele já está pronto A gente coloca 2 minutos no micro-ondas E já está pronto rapidinho Muita gente não conhece isso daqui O que é? A gente abre aqui na ponta Abrimos aqui Certinho? Vamos pôr no micro-ondas Ok Dois minutos Dois minutos, beleza? Agora é só esperar Que daqui a pouco já vai estar pronto o nosso arroz Bem O que eu vou comer com arroz? Aí vocês vão falar Ah, mas daqui tem comida congelada? Tem aqui no Brasil No Brasil Mas essa eu acho que vocês não têm O saquinho Isso daqui é Giyudon Do Sukiyah Beleza? Esse daqui vem congelado Daqui E é prático também Nesse pacote aqui vem 3 Custa mais ou menos uns 380 ienes Tá? Aí o que que seria? Essa carninha aqui já está pronta É a carne que vai em cima do Giyudon Beleza? E o que que vamos fazer? Nós vamos colocar no micro-ondas também Por 2 minutos Aí depois é só comer Vamos esperar o arroz terminar Mas já que eu coloco Já o Essa carninha aqui do Sukiyah Beleza? Espera só um pouquinho Está acabando minha comida Tô com fome Só que isso daqui também É muito pequeno Eu vou comer outras coisas também Que é só um complemento Aí está Quente Só vou abrir aqui Para vocês terem uma noção Aí Não sei se está para pegar Sendo fumaça, gente Agora vamos colocar Isso daqui Está congelado 2 minutos também no micro-ondas Agora é só esperar Arrozito aqui Ele é arroz japonês Não tem tempero, não tem nada É o que a gente come Diariamente a gente não come assim Porque aqui no Japão existe Arroz tipo a gulinha que vem da Tailândia Aí dá para fazer do jeito que a gente faz aí no Brasil Temperando e colocando condimentos e tudo mais E tem o arroz japonês que é só água Um pouquinho assim de sal Só Deixa eu ver aqui É, já derreteu, gente Aí está Uma quantidade pequena de carne Está vendo? Agora eu vou abrir Vamos focalizar Beleza Está super quente Cuidado Vou abrir aqui Abriu Agora é só por aqui em cima E aí está A carninha Só para dar um gosto E aí, gente Esse é o prato Esse daqui é o gildom Para quem conhece aí em São Paulo Agora eu vou experimentar É a mesma coisa Itadakimasu Igualzinho do sukiá Mesma coisa E é isso, gente Terminamos aqui O nosso segundo culinária Do Crazy Japão TV Como venho falando sempre Comidas práticas Para a gente aqui no Japão Tá? Um dia, quem sabe Eu comece a fazer alguma coisa no canal Beleza? Esse daqui foi Crazy Japão TV Seus olhos no Japão Ah, esqueci de novo Sempre estou esquecendo Sempre estou esquecendo Eu não posso fazer assim Inscreva-se aqui em cima Dê o seu joinha Adicione nos seus favoritos E deixe um comentário aí embaixo Beleza? Para ajudar aí na divulgação Do Crazy Japão TV É isso, gente Eu agradeço muito Por vocês Estão Por vocês Assistirem o canal E ficamos por aqui Que eu estou com fome De Uma fome monstra Falou, gente Abraços Fui Uhul Um segundo E ficamos Amado VOU